O tema de hoje é treino antigo e novo. Bem-vindo ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O tênis de mesa moderno hoje mudou um pouquinho de 20 a 30 anos atrás. Antigamente os jogadores, tinham muitos jogadores caneteiros também, principalmente aqui no Brasil. E os jogadores jogavam, davam drives com o pé direito atrás e o pé esquerdo na frente, dando drives mais ou menos nessa posição aqui. Hoje no tênis de mesa moderno, como a bola também é muito rápida, se você ficar muito virado para cá, quando a bola vir para cá, você vai ter dificuldade. O seu corpo vai atrapalhar quando você fizer essa troca aqui. A maioria dos jogadores hoje, eles se posicionam um pouco mais paralelo, com os pés paralelos e giram a parte de cima do corpo aqui. Aí já dá para dar um drive normal aqui. A primeira dica é você dar drives de direita com o pé um pouco mais paralelo. Um detalhe só aqui que é importante, você está com o pé paralelo, mas o pé direito estiver muito fechado, isso vai impedir você de girar o corpo aqui. Os pés paralelos, porém o pé direito um pouco aberto aqui, você consegue fazer um giro mais fácil aqui. Então é importante esse detalhe aqui. Ok, se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui de quinta e domingo às oito horas da noite. A outra coisa que os jogadores antigos faziam muito era cruzar a perna. Quando o jogador faz o pivô aqui, ele cruza a perna aqui e depois ele continuava jogando de back, afastava um pouco. Ai! E hoje em dia a maioria dos jogadores procuram não cruzar a perna. Então quando ele faz o pivô aqui, ele faz o pivô, fecha a perna aqui um pouco, quando ele dá o drive, ele vira um pouco para frente e quando a bola vem aqui na direita, ele sem cruzar a perna, ele dá um drive aqui. Assim ele consegue manter a sua posição na frente. e voltar com a jogada para o rali. São algumas coisas assim que mudaram de antigamente para hoje que são importantes. Eu acho importante porque o jogador, quanto mais na frente jogar, melhor. E quanto menos a perna ele cruzar, também é melhor. A terceira dica aqui é que antigamente os jogadores, alguns jogadores, não digo todos, mas muitos jogadores com relação a bola curta aqui, que vem aqui na sua direita, muitos jogadores quando vai dar um haral, ou mesmo uma cozinhada, eles entravam com o pé esquerdo aqui e depois dava um haral. Nossa, está estranho, calma aí. Ai não, acerta? Hoje em dia, não se vê ninguém entrando para fazer uma recepção curta aqui com o pé esquerdo. Se você é destro, você coloca o pé esquerdo aqui na frente, a sua mão foi para trás. Então fica mais longe para você fazer a recepção aqui de direita. A maioria dos jogadores, eles entram com o pé direito aqui, porque o seu braço direito, você coloca o pé direito aqui na frente, fica mais próximo aqui. Tem alguns detalhes, é bom tomar cuidado, que quando você entra aqui com o pé direito, ficou mais próximo, mas como você entrou com o pé direito, seu corpo está virado para lá. Isso que você tem que tomar cuidado, você entra com o pé direito, porém você vira um pouquinho, você gira um pouco o tronco para entrar com o corpo virado para lá, e na hora do impacto, você gira, porém você está com o pé direito. E assim fica mais fácil para você voltar para a próxima bola e dar continuidade no rali. Lembrando que para você dar o haral aqui, é importante você entrar com o pé direito, o quadril, dependendo do comprimento da bola também, se ela estiver muito curta, você entra com o quadril um pouco alto, porque assim você consegue alcançar um pouco mais a bola curta aí. E também pegar no ponto mais alto e também na hora do impacto, você colocar o peso na bola. Você colocar o peso na hora do impacto, assim você ganha também mais potência. E assim você pode até fazer o ponto já no haral. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e também quero fazer um pedido aqui para você, para compartilhar com seus amigos, se você gostou desse conteúdo, seu amigo também pode gostar. Dessa forma também você pode ajudar também o canal a crescer, que eu faço aqui com tanto carinho aqui para você. Então agora vamos para a execução do treino com os alunos. Nossa, tá estranho com a mãe. E aí E aí Música Que linha Salvadorá Música 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 Música